Sabe, o MPLA é tão mal, esse partido é tão mal, só sai coisas podres. Por isso é que o MPLA temo você, Egino Carneiro. Você acha, Mano Álvaro, que aquilo é uma postura presidencial. O Egino Carneiro não sabe nada, vai nos fazer o quê? Se nós estamos perante a um dilúvio, com o Egino Carneiro nós vamos ter um tumulto, uma desgraça, vamos morrer mais crianças. Até 2020, esse homem vai estar a falar coisa com coisa, nós vamos ter guerra no país. Mas conhecendo o MPLA, como é que é? As desgraças que o MPLA deu. Egino Carneiro não está em condições de ser presidente, Egino Carneiro é um gatuno grande. Egino Carneiro em Calulo, quase que o Calulo ficou, parece que o Calulo é da mãe dele. Todos os graus livres, mano. Está vendo naquele tempo que a professora dava a reguada na escola? Esses indivíduos se estivessem na sala de aula naquele tempo. Puxa, não tinha a mãe dentro da palha de espaté, mano. Meninos que dão multa, todo é cabelo, um mais um é dois, não é dezaceio. E aí, pô, Egino Carneiro e companhia que falam assim, não, mas não há valor. Não pode, Angola não está a avançar por causa dessa gente. Vem nos distrair com cargos, vem nos distrair com celebridades. Nós já não somos mais crianças. Não há água, não há pão, não há luz, não há defesa. A segurança só viva para os seguidores. A gente só aprende angolano, mata angolano, mata angolano, enfraquece o angolano, o angolano e já não consegue fazer nada. O estrangeiro toma conta. Alguém me disse que há em províncias, no Lubangutá, para serem malianos com patentes de coronéis. Um crachado da segurança do Estado. Maliano, Egino Carneiro, prepara-se para anunciar candidatura ao próximo congresso do MPLA. Mas antes de nós entrarmos no suco dessa matéria, vamos ouvir outras declarações de Egino Carneiro. A juventude critica, grita, fala mal do MPLA, mas o MPLA não é uma organização política no mundo. O MPLA fez tanto pelo seu povo, como fez o MPLA. É de facto desagradável ouvir tantas coisas que procuram apontar o nosso partido, sem que as pessoas saibam. E depois também nós não somos capazes de responder, de dizer o que deve ser dito de maneira que, pelo menos, esclareçamos. Não coloquemos na memória das pessoas dúvidas. Então temos que, por isso é que escrevemos. O que eu disse, na verdade, não menti. Nós vivemos-no tanto. E aqui estão as pessoas vivas que podem, se calhar algumas, melhor do que eu, retratar o que realmente ocorreu. Mas a verdade é essa, é a história. E nós não podemos deixar de descrever. Aconteceu. Muitos sentirão feridos por aquilo que a gente está a dizer no livro. Mas é a realidade. Aliás, alguém anda a escrever aí que eu era soldado da UNITA. Outro disse que eu era da ODP. Aliás, quem me conhece bem e onde começámos juntos, está aí o Quatacanau. Está aí que é testemunha de nós termos criado pela primeira vez no DALA o comitê do MPLA. Ele o coordenador e eu adjunto dele. Portanto, aí começou a nossa história com os meus 19 anos. Portanto, não tive oportunidade de participar nenhuma na estrutura da famigerada UNITA. Nos escritos dos sul-africanos, eles próprios retratam isso. Eles tomavam as nossas posições e depois deixavam a UNITA para dizer que eles é que as tinham tomado. E essa UNITA que hoje aí se pavoneia de que fez e desfez. E que nós, pronto, com o nosso carinho, fomos capazes de... Somos todos angolanos e estamos aqui abraçados todos os dias. Então, Manu Gica, nós vimos aqui essas declarações do Egino Carneiro. Primeiro, ele quer se candidatar a presidente do MPLA. Não é? Ele quer se candidatar a presidente do MPLA. Isto já demonstra que João Lourenço não vai ter o terceiro mandato. Será? Outra questão que podemos analisar aqui e debater, Manu Gica. Quando o João Lourenço diz que temos que combater a corrupção, e já estamos a começar a sentir as pontadas dos marimbondos, ele declara isso em Portugal. Egino Carneiro era um dos indiciados. E quando foi levado ao tribunal, ele disse, se vocês tentarem, eu vou fazer aqui as declarações de como João Lourenço chegou até ao poder. Como é que foi eleito João Lourenço? Bom, esta é uma afronta não às surdinas. Isto é uma afronta frontal. Isto já demonstra que as águas, de facto, não estão tranquilas dentro do partido. MPLA. Outra questão que trago aqui, Manu Gica, é quando ele faz as suas declarações no lançamento do livro, ele chama UNITA o partido famigerado. Significa dizer o partido fomeado. Partido que não está mais com nada. Está aí, que talvez vive de migalhas e vive de favores. Um famigerado, em outros sinônimos, é isso. Alguém que vive de favores. Alguém que fica a pedir gemolas. Não é? É alguém falido. Quer dizer que a UNITA é um partido falido. E isto é um grande ataque que ele já lança para a UNITA. Ele já está em campanha eleitoral. Vimos ali Melo Xavier. Vimos seus grandes amigos. E por aí fora. Então, Manu Gica, qual é a tua leitura? O que está a se passar aí no MPLA? O que o Gino Carneiro está a tentar mexer aqui? O teu microfone está desligado, Manu Gica? O MPLA está perante a si próprio. Sabe, o MPLA é tão mal. Esse partido é tão mal. Só sai coisas podres. Por isso é que o MPLA temo você, Gino Carneiro. Você acha, Manu Álvaro, que aquilo é uma postura presidencial. O Gino Carneiro não sabe nada vai nos fazer o quê? Se nós estamos perante a um dilúvio, com o Gino Carneiro nós vamos ter um tumulto, uma desgraça, vai morrer mais crianças. Gino Carneiro não consegue, a boca cheia de olho, acabou de comer, nem consegue passar um guardanapo, Manu. Nós, e atenção, Manu Álvaro, ele tem quantos anos agora? O Gino Carneiro, epá, ele está nos 60 e tal. 68, quase 70. Até 2027, esse homem vai estar a falar coisa com coisa. Nós vamos ter guerra no país. Não sei se for o próximo presidente do MPLA. Mas conhecendo o MPLA, como é que é? As desgraças que o MPLA deu. O Gino Carneiro não está em condições de ser presidente. O Gino Carneiro é um gatuno grande. O Gino Carneiro em Caluno, quase que o Caluno ficou, parece que o Caluno é da mãe dele. Está entendendo? E Gino Carneiro é daqueles nacionalistas que dizem que correu com o português, mas o Gino Carneiro tem vídeos dele, vai no Facebook dele a pisar vinho em Sizimbra, a pisar vinho lá em Portugal, as colhetas do vinho dele. Então, portanto, eu não sei o que é que lhe passa na cabeça do Gino Carneiro, quem é que lhe contou, que lhe falou que ele tem uma postura presidencial e que ele tem um bom plano. Nós nunca devemos dizer que dessa água não beberemos, mas dizer que eu acho que depois do João Lourenço nós não estamos a precisar mais de nenhum desses mais velhos da era do nacionalismo para estarem à frente de qualquer um político e de qualquer destino, porque já aprovaram por A mais B que só sabem negociar e tudo fica entre eles e o povo é que sofre. Está a ver, Manuel? Mas agora, Manu Gica, quando ele declara que a UNITA é famigerada, tu acreditas que a UNITA é famigerada? Não, o que é que acontece? O Gino Carneiro ainda vive no tempo do bullying político em Angola, porque tem que ver que o Gino Carneiro faz parte de quê? Quando tivemos a analisar esses mais velhos, faz parte de quê? Da geração que fez a guerra civile, a fraticida. O que é a fraticida? Quando você está a lutar ainda com um inimigo que é de outro país, é diferente. A guerra de angolanos para angolanos. Então, ainda não acabou na boca desse general que muitas vidas tirou. A vontade de ver os outros mortos. Então, por isso, ele ataca assim. Ele faz esses ataques. Ele faz esses ataques e faz esses jogos mesquinhos de que está aí a UNITA, a Cia Gábia, a Grande e a Farsesinha. Não, estamos em... Eles pensaram que a democracia ia ser como eles fizeram na pomba do doutor Savimbi que fizeram uma fumaça de liamba. Não, a democracia não é assim. A Angola é vasta. E as críticas que ele está a reclamar são as críticas que vieram de fora. Olha, ele tem 68 anos. 68 anos. Está vendo, Manuava? Esse indivíduo... Gestionado... Manuji, Cia, voltaste. O teu sinal estava congestionado. Podes voltar? Exato. Não, esse indivíduo, o que é que ele vai nos dar? Ele terá 73 anos em 2027. Chino Carneiro vai nos dar por um problema grande. O José Eduardo Santos ficou débil no poder. O Gino Carneiro vai ser também outro Robert Mungabe. Nós temos que deixar essa gente que não entende. O Gino Carneiro não percebe nada de tecnologia. O mundo que está a vir aí daqui a pouco é um mundo muito forte. Que se os líderes não tiverem capacidade de agarrar o país, a social mídia, a mídia vai abanar países. Vai abanar líderes. Uma pessoa com uma postura presidencial já está a responder ataques das redes sociais. Isso vai passar a vida a discutir com as redes sociais. E quando assustamos, não temos pão, não temos água, não temos popassa, não temos nada. Agora, eu digo, né, Manuji, ele vai estar a responder a discutir com os das redes sociais. Compramos satélite. Estamos a começar a vender sinais do nosso satélite. Estamos a procurar comprar o segundo satélite para vendermos cada vez mais o sinal da internet. E estamos a querer pôr um presidente que não entende nada dessa vibe. Eu acho que ele também vai ser só uma pessoa que vai aparecer na candidatura a fazer confusão porque no tempo da outra senhora e Gino Carneiro também tinha muquila entre as pernas. Esses generais também porque são generais que são muito fortes. Esses só sabem comer, só sabem roubar, só sabem fazer. São uma cambada de indecentes esses desavisionados de uma figa. E então, desculpa a manobra, então Gino Carneiro nunca conseguiu se empor. É agora, no tempo da outra senhora. Vamos lá ver o que ele vai ser capaz de fazer. Mas não tenho muita expectativa. e se Gino Carneiro for presidente da Angola, eu vou refletir muito seriamente o que eu vou fazer nos próximos anos. Vou me desligar da Angola, se calhar. Não façam isso. E não só. A outra declaração que ele fez neste vídeo que acabamos de ver, não há um outro partido no mundo que fez tanto para o seu país. Isto é vergonhoso. É muito vergonhoso. Olha, nesse preciso momento, nós temos jovens. Nós, no país, temos situações graves. Nós temos jovens que estão a sair da Angola onde não tem água, não tem luz. Meninos estão a estudar na rua. As miúdas são violadas constantemente. Estão a sair da Angola para vir entrevistar os angolanos na diáspora para lhes perguntar por que eles não voltam no país quando no país não tem emprego. Quem são esses jovens? São jovens que foram fabricados por cotas como o Gino Carneiro. Está entendendo? Cotas egoístas, cotas jambi. Esses é que fabricaram o jovem que vão nos prosseguir nós jovens. É que fabricaram o jovem testa de ferro. Ouvimos o jovem Mangenas a dizer estamos a ouvir todos os jovens a vir no bar e vir a encontrar a situação. Porque agora quem está a dar cabo do cota gatuno é o próprio jovem testa de ferro. Mas, Manuava, como é que o jovem testa de ferro está a dar cabo dele? Está a mandar a pessoa escrever artigos contra os próprios cotas testa de ferro e eles em pânico, em pânico, Manuava. O próprio jovem que está a mandar escrever o artigo é que eles vão lá pagar dinheiro e o jovem usa do dinheiro deles para pagar os artigos. É um jogo grande que estão a ser julgados que há um indivíduo que tinha 118 milhões agora ele só tem 30 milhões porque o jovem testa de ferro já confiscou todo o dinheiro. Estes mais velhos até do seu próprio dinheiro estão em perigo. Manu, a nossa nação caiu na mão de pessoas não sei se saíram aonde. Sim, isso é muito triste. O nosso país está nas mãos de pessoas não boas. incompetentes a todos os graus e níveis, mano. Está vendo naquele tempo que a professora dava reguada na escola? Esses indivíduos se estivessem na sala de aula naquele tempo já não tinha mais reguas para lhes bater, mano. É meninos que dão muita dor de cabeça. Um mais um é dois, não é dezesseis. Ai, meu Deus. É o Gino, Carneiro e companhia que são assim. Não, mano, não pode. A Angola não está a avançar por causa dessa gente. Vem nos distrair com carro, vem nos distrair com celebridade. Nós já não somos mais crianças. Não há água, não há pão, não há luz, não há defesa. A segurança só viva para prosseguir. As pessoas aprendem angolano, matam angolano, matam angolano, enfraquecem o angolano. O angolano já não consegue fazer nada. O estrangeiro toma conta. Há quem me disse que há em províncias, no Lubango, está a aparecer malianos com patentes de coronéis. Crachado da segurança do Estado. Como é que nós podemos amar? Maliano. Maliano. Compatente coronel. Coronel. Está doce. Isso está doce. maliano. Legenda por Sônia Ruberti